Um triângulo é ao mesmo tempo o retângulo isósceles quando ele é desse jeitinho. Ele é o triângulo sangrando, uma folha dobrada ao meio. Uma folha quadrada dobrada ao meio. Isso é um triângulo retângulo isósceles. Mas, olha, ele está inscrito em uma circunferência. O que significa que ele está inscrito em uma circunferência? Significa que eu tenho uma circunferência e ele está encostando todos os três vértices na circunferência. Isso que significa que está escrito na circunferência. A gente vai ver isso. Isso é uma matéria do oitavo ano. Eu tenho aqui, olha, esse vértice encostando ali, esse vértice encostando ali, esse vértice encostando ali. Isso significa ser um triângulo inscrito. Todo triângulo inscrito na circunferência passa pelo centro. Triângulo retângulo, desculpa. Se for triângulo retângulo, isso é um teorema importante que a gente estuda no oitavo ano. Quem fez o oitavo ano bem feito, estudou isso em geometria. Sabe que um triângulo retângulo isósceles, qualquer triângulo retângulo, ele tem isso aqui, o diâmetro. Qualquer circunferência que eu fizer, se eu fizer o diâmetro e fizer assim, aquele ângulo é reto. Eu posso fazer isso aqui várias vezes, o que é chamado de pequeno teorema de tábuas. Ele está escrito em circunferência de nove de raio. Aqui é nove, aqui é nove. Bom, então, a genusa, aqui, aqui, é oito. E ele é isósceles, então, esses lados são iguais. É só fazer a conta. L ao quadrado, mais L ao quadrado, igual a dezoito ao quadrado. Você vai chegar na conclusão que a resposta está errada aí, vai dar dezoito raiz de dois. Mas você já vai chegar facilmente à conclusão que é a mesma coisa que usar a fórmula. Dezoito ao quadrado, trezentos e vinte e quatro. Então, vou pegar um pedaço aqui, ok? Dezoito ao quadrado, trezentos e vinte e quatro. Ele ao quadrado, trezentos e vinte e quatro por dois. Ele ao quadrado, trezentos e vinte e quatro. Ele ao quadrado, trezentos e vinte 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 aqui 162 está ficando horrível que a caneta acabou fatoro e aí, juntos de 2 em 2 os dois tiram para fora, 3 vezes 3 9, é, deu 9 raiz de 2 mesmo sobrou ali raiz de 2 deu 9 raiz de 2 está certo